A Letícia, entusiasmada, com os sons via internet, quer uma poesia minha. Diga, diga logo e ela repete. Decor não sem um só poema, mas que pena, que tristeza. Escrevo então estes versos simples e carentes de beleza. A Kátia, orientando sobre a arte das imagens em pixels, vai mostrando muitas das belas aprendizagens. Assim, nossa inicial produção, feita já com maestria, vemos estampada no telão, graças ao Tile Machine e a sua galeria. Neste vastíssimo campo virtual, foi com a Juliana, porém, meu primeiro curso, sensacional, fotomontagem é sempre. Veio Chico com o Blender, Julián com o Cristal. Mas comecei antes a entender com a Juliana e o Guimpe. Legal. E hoje, a Cíntia com o Toolbox, e a Letícia com o Audacity, freeware com seus inúmeros enfoques, tantas coisas que só agora conheci. São demais os comandos utilizados. A Patrícia me socorre se algum passo perdi. E os dias de estudo vão sendo registrados no computador do Sesc, com a simpatia da Neuri. A Patrícia me socorre se algum passo perdi. Perdi. O que é isso?